Nesse vídeo, eu vou te ensinar uma oração única e misteriosa, que eu tenho certeza que você nunca viu nada tão poderoso, que tem o potencial de levar sua vida financeira para outro patamar. Se você está em busca de uma resposta, de uma solução para as suas dificuldades com o dinheiro, preste muita atenção, porque o que vou compartilhar aqui pode ser o milagre que você tanto pediu. Esta oração tem um poder especial, e ao final do vídeo, vou te ensinar exatamente como realizá-la para que você possa receber o dinheiro que Deus tem reservado para você. Você já pediu a Deus por ajuda financeira? Já se sentiu angustiado, sem saber de onde o próximo recurso viria? Pois bem, saiba que o seu pedido foi atendido. Isso mesmo, Deus já ouviu suas preces e preparou uma fortuna para você. Mas para que isso se concretize em sua vida, é preciso que você esteja preparado, que siga os passos certos, e principalmente, que reze com fé e intenção a oração milagrosa que vou te ensinar hoje. Muitas vezes, as pessoas acreditam que pedir por dinheiro é algo superficial ou materialista. Mas o dinheiro é uma necessidade em nossas vidas, e Deus sabe disso. Ele deseja que você viva em abundância, que tenha os recursos necessários para prosperar e realizar seus sonhos. A chave está em como você se conecta com essa energia de prosperidade e como faz suas preces. Ao longo desse vídeo, vou te guiar por essa jornada espiritual transformadora e te mostrar como se conectar com o divino e como essa oração específica vai trazer o dinheiro que você tanto pediu para Deus. Mas preste bem atenção, pois é crucial que você assista até o final para compreender todos os detalhes. Cada parte dessa jornada é importante para que você receba a bênção financeira que Deus já reservou para você. Deus preparou uma fortuna para você, e essa fortuna está pronta para ser liberada. Mas, para que isso aconteça, você precisa entender o poder da oração e da fé. Não se trata apenas de pedir por dinheiro, mas de abrir seu coração para receber as bênçãos que já foram destinadas a você. Agora, você deve estar se perguntando, mas como essa oração pode trazer o dinheiro que eu tanto pedi? A resposta está na energia poderosa que você emana ao rezar com intenção. Quando você faz essa oração, você está se alinhando com as forças divinas, abrindo as portas para que a abundância entre na sua vida. É importante entender que a oração não é uma fórmula mágica. Ela é uma conexão espiritual profunda com Deus, onde você demonstra sua fé e sua confiança de que Ele já preparou uma solução para os seus problemas financeiros. E é justamente essa conexão que vai trazer o dinheiro que você tanto pediu. Muitas vezes, pedimos algo a Deus e esperamos que o milagre aconteça imediatamente. Mas lembre-se, o tempo de Deus é diferente do nosso. Ele sabe o momento exato em que as bênçãos devem chegar até você. A sua missão é confiar, continuar orando e se manter em uma vibração de gratidão e fé. É essencial que, ao fazer essa oração, você também exercite a paciência. O dinheiro que você pediu vai chegar, mas talvez não da maneira que você espera ou no tempo que você deseja. Deus sabe o que é melhor para você e está trabalhando para que tudo aconteça no momento perfeito. Antes de ensinar a oração, quero que você entenda uma coisa muito importante. Você precisa estar pronto para receber a bênção que tanto pediu. Muitas vezes, o dinheiro não chega porque, sem perceber, estamos nos sabotando, duvidando ou achando que não somos merecedores. Por isso, acredite com todas as forças que Deus já preparou o dinheiro que você tanto pediu. Ele já está a caminho, mas você precisa abrir o seu coração e acreditar que você é merecedor dessa abundância. A oração que vou te ensinar é poderosa, mas o que realmente vai atrair o dinheiro para a sua vida é a sua fé. As palavras têm poder, e quando você ora, está liberando uma energia que tem o potencial de transformar a sua realidade. Cada palavra da oração que vou ensinar foi cuidadosamente escolhida para que você se conecte diretamente com Deus e receba o dinheiro que tanto pediu. Lembre-se, seu pedido foi atendido. Deus vai te enviar o dinheiro, mas é fundamental que você faça essa oração com intenção, foco-e, acima de tudo, com muita fé. Agora que você entendeu o poder dessa oração e como ela pode mudar sua vida financeira, é o momento de revelá-la. Lembre-se de rezar com fé, acreditar que seu pedido foi atendido e visualizar o dinheiro chegando à sua vida. Se concentre e relaxe, acalme seus pensamentos, respire fundo por alguns segundos e prepare seu coração para essa conexão divina. Quando estiver pronto, pode iniciar a oração. Meu Deus Todo-Poderoso, que estás no céu e na terra, eu venho diante de ti com um coração cheio de fé e esperança. Sei que ouviste o meu pedido e que já preparaste uma fortuna para mim. Hoje, rezo com humildade e confiança, pedindo que o dinheiro que tanto necessito seja enviado até mim. Ó Pai Celestial, guia meus passos e abre as portas da prosperidade em minha vida. Acredito que o meu pedido foi atendido e que tu já colocaste em movimento as forças divinas que trarão o dinheiro que tanto pedi. Eu sou merecedor de tuas bênçãos e sei que abundância está a caminho. Pai Celestial, Criador de tudo que é visível e invisível, eu te invoco neste momento com toda a minha alma para que tu me guies pelo caminho da prosperidade. Sei que o dinheiro é uma ferramenta que pode me proporcionar segurança, tranquilidade e a possibilidade de ajudar os outros. Portanto, peço-te, Senhor, que ilumines meus caminhos, removas os obstáculos que estão me impedindo de alcançar a abundância financeira e me concedas a graça de receber a quantia que já está destinada a mim. Eu creio que nada acontece por acaso e que tu tens planos grandiosos para a minha vida. Assim como fizeste com tantos outros, eu peço que me ajudes a manifestar um milagre financeiro que transformará a minha realidade. Deus, que és onipresente e sabe todas as minhas necessidades, permita que a fortuna que me preparaste chegue até mim agora. Que eu receba não apenas o dinheiro, mas também a sabedoria para usá-lo com responsabilidade e gratidão. Senhor, abençoa minhas mãos e meus esforços para que tudo o que eu fizer prospere. Que cada decisão que eu tomar seja guiada pela tua luz e que eu tenha discernimento para reconhecer as oportunidades que colocas diante de mim. Eu sei que tu já preparaste um caminho de vitória e, por isso, confio plenamente que o dinheiro que pedi está a caminho. Que ele chegue de forma rápida e inesperada, como uma prova do teu amor e do teu cuidado para comigo. Pai amado, fortalece a minha fé para que eu nunca duvide da tua providência. Que eu possa, a cada dia, agradecer pelas bênçãos que já recebi e por aquelas que estão por vir. Rezo para que as energias da prosperidade, da abundância e da riqueza fluam livremente em minha vida. Que todo bloqueio, seja ele mental, espiritual ou emocional, seja removido. E que eu esteja completamente aberto e preparado para receber o presente financeiro que tu reservaste para mim. Ó Deus Todo-Poderoso, que meus passos sejam guiados por ti. E que cada decisão minha seja abençoada por tuas mãos. Eu entrego em tuas mãos toda a minha ansiedade e preocupação com o futuro, pois sei que tu já providenciaste tudo o que eu preciso. Recebo com gratidão o dinheiro que já está vindo para mim, e o aceito com o coração cheio de fé e confiança na tua infinita generosidade. Finalmente, Senhor, eu agradeço profundamente por esta oportunidade de me conectar contigo através desta oração. Sei que meu pedido foi ouvido e atendido. Que eu possa usar essa bênção financeira para melhorar minha vida, a vida dos meus entes queridos, e também para estender a mão a quem precisa. Obrigado, Deus, por atender a minha prece e por me enviar o dinheiro que tanto pedi. Com essa oração, declaro que já sou próspero, e que a riqueza divina flui para mim agora. O dinheiro que preciso está vindo, e eu o recebo com gratidão e fé. Obrigado, Deus, por ouvir minha prece e por enviar a fortuna que irá transformar minha vida. Amém. Agora que você fez essa oração, saiba que o dinheiro que tanto pediu está a caminho. Lembre-se de assistir todo o vídeo para entender completamente o poder dessa prece e garantir que o milagre financeiro se manifeste em sua vida. Que Deus te abençoe com a abundância que você merece. E aí E aí E aí E aí Tchau.